O AeroTrem O Rio quer melhorar, tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, o Rio quer melhorar, tem tanto carro que não dá mais pra aguentar Vinte e oito, vinte e oito, fevereiro, vinte e oito dias tem Vou brincar o carnaval com o Levi Fidelis no moderno AeroTrem Vinte e oito, vinte e oito, fevereiro, vinte e oito dias tem Vou brincar o carnaval com o Levi Fidelis no moderno AeroTrem Vem, 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 vem que tem Só tem o jeito a implantar o AeroTrem Vem, 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 vem que tem Só tem o jeito a implantar o AeroTrem São Paulo quer andar, o Rio quer melhorar, tem tanto carro que não dá mais pra aguentar Vinte e oito, vinte e oito, fevereiro, vinte e oito, fevereiro, vinte e oito dias tem Vou brincar o carnaval com o Levi Fidelis no moderno AeroTrem Vinte e oito, vinte e oito, fevereiro, vinte e oito dias tem Vou brincar o carnaval com o Levi Fidelis no moderno AeroTrem Vinte e oito, vinte e oito, fevereiro, 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 vinte e oito